Namastê Beach, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu tenho duas introduções agora, né? Que não são introduções. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Isso é oficial. Isso é meu. Namastê Beach é meu também. Mas ó, eu falo essas frases na grande maioria das vezes, no começo, mas às vezes eu falo no meio também, tá? Então para de me cobrar se eu esqueci de falar Namastê Beach ou você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. É porque eu sempre quero saber. Então, já tô enrolando. Vamos começar? Vou fazer uma das coisas que eu mais gosto aqui no YouTube. Detestava no começo, agora eu adoro. Agora que ninguém mais me manda tags, eu fico escolhendo e eu fico fazendo. Vou fazer então essa tag que fala especificamente sobre YouTube. E o nome é? Amizade no YouTube acontece? Interessante, né? E eu fiz um vídeo falando sobre isso, chamado Amizades YouTubianas. Que tá aqui, ó. Tá aqui do seu lado. Então se você quiser entender um pouquinho sobre o que eu penso de Amizades do YouTube, dá uma clicada aqui. Se não conseguir abrir, tá aqui embaixo na barra de descrição. Clica, vai abrir uma nova aba e aí quando acabar esse vídeo você assiste, tá? Então, essa tag parece ser bem interessante. Eu vi algumas pessoas respondendo, então agora chegou a minha vez também. E ela é meio que uma continuação desse primeiro vídeo que eu já te mostrei. Então vamos lá! Hoje eu vou fazer de forma diferente, como eu vejo todo mundo. Todo mundo sempre com um iPhone, né? Lendo. E eu sempre coloco aquele monte de efeito, mas eu já tô com uma preguiça do cão. Então tá tudo alaranjado e vai ficar desse jeito. Então eu vou ficar lendo aqui, tá? Quando você começou o seu canal e esperava fazer amizade via YouTube? Claro que sim. Aliás, essa foi a primeira coisa que eu pensei. Através do YouTube eu vou fazer amizade com pessoas que fazem vídeo. Então eu vou acabar fazendo amizade com pessoas que têm na sua grande maioria o mesmo interesse que eu tenho. Fazer vídeos. Então, por que não o Newt agradável? Meu hobby, coisa que eu amo fazer vídeo e conhecer pessoas. Então, claro que sim. Algum YouTuber ou seguidor tornou-se amigo real? Sim. Mas vamos tentar entender o que é amigo real, tá? Na grande maioria das vezes as pessoas pensam que amigo real é aquela pessoa que você toca. Encostou, tá falando olho no olho, é amigo real. Pra mim, amigo real é outra coisa. Pra mim, amigo real é aquela pessoa que troca alguma coisa contigo. Se existe essa troca, se existe esse amor, esse carinho, Essa vontade de saber como o outro tá, Essa vontade de estar sempre se comunicando, Trocando experiências, Isso já é amizade real. Então sim. Então tudo aconteceu, na verdade, das duas formas. Já conheci pessoas que eu tive amizade primeiro pelo YouTube, E depois eu tive contato face to face, E pessoas que eu ainda, infelizmente, não tive a oportunidade de olhar nos olhos assim. Quer dizer, nos olhos a gente olha aqui, né? Mas abraçar, ainda não tive essa oportunidade, Mas vou ter no futuro. Mas de qualquer forma, são meus amigos reais. Tá? Já teve alguma inimizade com algum guru ou seguidor do seu canal? Se sim, quem e por quê? Não. Nunca tive inimizade de nenhuma pessoa que eu segui do meu canal, guru, coisa parecida. Já me estranhei. O que que é isso? Já aconteceu de eu não gostar do conteúdo de pessoas que eu assino. Isso sim. Mas inimizade, de ponto de brigar e nunca mais querer falar com a pessoa, não. Acontece sim de algumas pessoas entrarem no meu canal, Essas pessoas acabarem me ofendendo, me xingando de tudo quanto é nome, Mas mesmo assim, não ligo muito não. Então eu acho que isso não é inimizade. Eu até me divirto pra falar a verdade quando a pessoa é muito sem noção. E às vezes acontece também da pessoa não concordar com alguma coisa que eu falo, E deixar de gostar de mim. Mas isso é natural, né? Eu não posso querer que todo mundo goste de mim. Eu acho até chato. É bom que algumas pessoas não gostem de mim também, Porque assim a gente mantém um pouco de distância, né? Algumas pessoas eu quero ter muito perto, Outras pessoas é bom estar ali... Vai um pouquinho mais longe. Vai, 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 vai... Mais um pouquinho, vai, vai, vai... É, tá bom. Lá, lá. Dez quilômetros de distância, entendeu? Até mais. Tá bom. Vamos lá. Já se afastou de alguém quando descobriu que a pessoa era duas caras? Não, não, eu nunca percebi esse tipo de conduta com os meus amigos do YouTube. Pessoa com duas caras? Não, não mesmo. Claro que o fato de você não estar na frente da pessoa, Às vezes pode acontecer de você se estranhar. Claro que o fato de você não estar assim, face a face com essa pessoa, Você pode estranhar determinadas ações, determinadas atitudes. Mas isso não significa que a pessoa tenha duas caras, Pelo menos comigo, isso nunca aconteceu. Todas as pessoas que eu tive contato, que eu tenho contato no YouTube, São pessoas que eu gosto de verdade. Claro que algumas pessoas chegaram, partiram, Porque de uma hora pra outra deixaram de gostar de mim. Ou eu também entrei na vida deles, Saí porque de uma hora pra outra eu achei que aquilo não tinha mais nada a ver comigo. Mas isso é muito diferente de duas caras, né? Duas caras, assim, pessoa falsa. Eu tive a sorte de não conhecer no YouTube. Talvez até tenha no meu canal, Mas eu ainda não descobri, E, sinceramente, eu prefiro nem descobrir. Eu prefiro ficar desse jeito. Eu gosto de saber que eu gosto dos meus amigos do YouTube. E os meus amigos do YouTube não são só amiguinhos do YouTube, não. São pessoas que eu gosto, Que, infelizmente, eu não tô tendo a possibilidade de escrever, De me comunicar como eu deveria e como eu podia antes. O número de inscritos aumentou muito. Ainda é muito pouquinho, mas aumentou muito. E a quantidade de respostas, de perguntas, de comentários. E até a gente querendo bater papo aumentou muito. Tá impossível. Infelizmente, tá impossível responder todo mundo. Então, eu tento. Tento de verdade. E se é impossível, eu faço na medida do possível. Se eu tenho, tipo, naquele dia, mais de mil comentários pra responder, Eu sei que vai ser impossível, Porque no dia seguinte eu vou ter mais mil, E depois mais mil, e mil, mil, mil. Então, se eu tenho uma hora pra responder, E uma hora eu conseguir responder 100 pessoas, ou 50, Infelizmente, é isso que vai acontecer. Eu não faço, tipo, sorteio, não. Tá? Nossa, eu desviei totalmente do... Da pergunta, né? É pra você ver como eu sou prolixo. Mas é que tudo que é relacionado com o YouTube, eu adoro, então. E eu adoro falar, então. Vamos lá, próxima pergunta. Você tem ciúmes de suas amizades e faria qualquer coisa para preservar a amizade? Não tenho ciúme das minhas amizades. Eu sei que pode parecer até um pouco frio da minha parte, mas eu não tenho. Eu tenho meus amigos e eu respeito o tempo deles. Eu acho que as pessoas têm uma vida complicada. Às vezes eu não sei o que se passa na vida delas. Então, o fato da pessoa não estar conversando comigo agora, Não estar tão perto e estar conversando com o outro, Não significa que não gosta mais de mim, ou vice-versa. Então eu respeito muito isso. E eu acho que a amizade tem que ser uma coisa livre, Tem que ser uma coisa verdadeira. Se você quer ser meu amigo, se você gosta de mim, Você vai ter que respeitar o meu tempo do mesmo jeito que eu vou ter que respeitar o seu. Exatamente por isso eu não tenho ciúme dos meus amigos. Porque eu sei que eles são meus amigos. E na hora que eu precisar, eles vão estar lá. Se eles não estiverem lá no momento que eu precisar, É porque provavelmente alguma coisa aconteceu que tornou impossível esse contato. Mas a gente sabe, né? Amigo, a gente sabe. E se eu faria qualquer coisa pra preservar uma amizade, depende. Qualquer coisa, não. Tudo que fosse legal, tudo que fosse correto, eu faria sim. Mas fazer fofoca, fazer diz que me diz, Só pra preservar uma amizade, porque tá muito do lado do outro, não. Tudo que é ilegal, eu não gosto. E eu acho que não vale a pena, porque no final das contas, Tudo acaba voltando pra você. Então, se eu vou fazer o mal, vai acabar voltando pra mim? Então, não. Não faz qualquer coisa pra preservar uma amizade, não. O que é legal, sim, tá? Vamos lá. Ixi, cadê? Cadê? Ah, próxima pergunta. Declare as amizades que tornaram-se especiais através do YouTube. E escolha três pessoas. Olha, eu acho essa pergunta uma das perguntas mais terríveis de se responder. Eu, infelizmente, não sei quem foi que criou essa tag. Mas, assim, eu entendo o lado da pessoa. Não dá pra você descrever mil pessoas, dar o nome de mil pessoas. Mas, gente, isso é difícil, porque você falar sobre três pessoas, é muito duro. É muito... O que você pensou na hora que você criou essa tag? Que coisa difícil, hein? Mas, então, ó, eu vou dar uma quebradinha de leve nessa pergunta, tá? Eu vou falar de... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Ah, seis ou sete pessoas. Eu sei que são três. Eu não vou ficar explicando nada sobre essas pessoas. Mas são as pessoas que eu acabei de me corresponder nesse momento. Então, porque eu me correspondi nesse momento, o nome delas ainda está um pouco fresco na minha cabeça, tá? Então, são pessoas que eu amo, que eu tô aprendendo a amar, que eu tô aprendendo a gostar cada dia mais e mais. E elas são... Ana Cavaleira, que eu amo. Gente do céu, quer casar comigo? Brincadeira, hein? Que essa mulher é uma linda, uma gostosona também. Que mostra umas coisas maravilhosas de Portugal, viu? Voltar. Aliás, eu podia casar com todas essas, porque são mulheres lindas, maravilhosas, com conteúdo, enfim. Raquel JK, minha linda, que saudade que eu tô sentindo de você. Não saudade do nosso papo, mas saudade dos seus vídeos. Para com isso, você tá deixando a gente órfão. Volta a fazer vídeo, mulher. Pelo amor de Deus, porque eu tô morrendo de saudade. Quem mais? Sônia Lopes, linda, linda. Uma graça de pessoa, uma gostosura de conversar. Linda, linda. Isabelle Pedrosa, outra lindinha, que eu tenho o maior orgulho de que tá fazendo parte agora do meu hall de amigos. Poxa, obrigado por ter se tornado essa pessoa tão especial. Elizabeth Schmidt. Ai, desculpa se eu errei o nome, é que eu sou meio travado por falar nome que não seja português. E era porque eu vivo aqui, mas Schmidt não é inglês também. Esse nome, eu não sei se o nome dela fala Achila ou Aquila. Enfim. Se escreve Achila Lima. Enfim, o que eu vou falar de você, sua linda? Que você é uma linda. Obrigado por ser minha amiga. Luciane Duopelli, outra gostosa de conversar, tá sempre batendo papo gostoso comigo. Tá sempre me trazendo uma mensagem positiva e eu tento corresponder também, mas é difícil porque essa mulher é tão especial. A Kel, que é o LC, outra mulher linda. Todas essas mulheres eu adoro. Eu falo que assim, é um meu harém. Tem muito mais, tá? Eu acho uma injustiça a gente falar só de três, por isso que eu abri o leque, falei até mais do que o dobro. Mas se eu pudesse, eu falaria mais de 3 mil nomes, 5 mil nomes, tranquilamente. Porque todas essas mulheres lindas, não só essas mulheres, todos esses caras fantásticos também que são meus amigos, fazem a minha vida muito especial. Como eu tenho que respeitar a tag, eu resolvi falar dessas pessoas que foram as pessoas que eu acabei de me comunicar. Tipo, 10 minutos antes de gravar esse vídeo, essa tag, tá? Vamos lá pra próxima pergunta. Se pudesse ser amigo de alguém no YouTube, quem seria e por quê? Olha, eu acho difícil responder essa pergunta, porque quando eu gosto de alguém, se eu crio aquela vontade de conhecer um pouco mais a pessoa, eu me inscrevo no canal dela, então eu tento acompanhar e eu acabo ficando mais próximo. E eu penso que a grande maioria das pessoas que fazem vídeo pro YouTube, elas fazem porque elas querem esse tipo de interação. Então, como elas se abrem, elas acabam tornando a vida delas, em certos aspectos, um pouquinho mais pública. E aí acaba tornando-se amigos de outras pessoas. Então, eu acabo me tornando amigo de todo mundo que eu quero. Não tem esse negócio, ah, se pudesse ser de tal pessoa, não. Eu gosto da pessoa, eu me inscrevo, eu mando recado, na medida do possível. Já disse que agora tá complicado. Mas eu tento criar esse elo de amizade. E olha, não tem essas frescuras comigo não, tá? Ah, o canal de fulano tem um milhão de inscritos. Eu sei que vai ser quase impossível de me responder, mas às vezes responde. O canal da outra tem dois inscritos. Não tem isso. O que eu gosto é da pessoa e não do número de inscritos que essa pessoa tem. Pra mim, se ela tem muitos ou poucos, isso não é sinal de sucesso. Prova disso é que eu tô aqui, eu tenho pouco mais de 3 mil inscritos, Então, eu sou bem pequenininho no YouTube, né? Mas enfim, gosto, faço amizade, mando recado. Então, gostei, fiz amizade. Sou muito fácil de fazer amigo. Vamos lá, a próxima pergunta. Já teve alguém que se aproximou ou tentou fazer amizade com você por algum tipo de interesse? O que acha das pessoas que agem assim? Eu nunca tentei fazer amizade com ninguém por interesse. Também nunca senti isso da parte dos meus amigos do YouTube. Então, comigo nunca aconteceu. Eu sou bem afortunado nesse sentido. As minhas amizades no YouTube, eu posso dizer que são verdadeiras. Algumas amizades muito mais fortes, Mas o fato, às vezes, de não ter contato, não significa que não seja amizade. Pra mim, tá conversando comigo, a gente troca experiências, são meus amigos. Então, graças a Deus, eu não tive esse problema até hoje. E o que eu acho de pessoa que tenta fazer amizade por interesse? Acho péssimo. Eu acho que você enxergar na outra pessoa uma cifra pra ganhar dinheiro, Ou a possibilidade de ganhar mais inscritos, mostra que você é uma pessoa pobre de espírito. Eu acho que a gente tem que se aproximar das pessoas, Não pensando no que ela vai nos trazer financeiramente, seja lá o que for. A gente tem que se aproximar de outra pessoa porque a gente gosta dela. Então, o que ela tem que trazer pra gente é essa sensação, esse sentimento de amor, De carinho, de respeito, é só isso. Então, acho terrível se aproximar de alguém por interesse. Terrível. Você prefere ser sincero nos seus vídeos? Ou por estar atrás das câmeras, prefere manter-se neutro? Eu prefiro as duas coisas. Eu prefiro ser sincero, então no período que eu tô gravando aqui, eu sou muito sincero com você. Mas eu também sou neutro. Porque eu digo que minha vida não é um livro aberto, a minha vida é um livro fechado, Eu não posto 24 horas do meu dia pra vocês, eu não vivo no Big Brother. Mas no período que eu tô aqui, eu tô falando de alguma coisa que eu gosto, De alguma coisa que alguém me perguntou. Então, nesse período eu tô sendo honesto, tô sendo sincero, tô sendo 100%, tô sendo transparente. Mas na grande maioria das vezes eu sou um cara neutro sim. Tem coisas que eu não tenho que falar, tem coisas que eu não tenho que mostrar, E tem coisas que eu não tenho que me meter também na vida dos outros. Eu respeito o espaço de cada um, tá? Eu sei que a minha bolha termina no espaço onde a sua começa. Então, eu sei muito bem lidar com essas diferenças, tá? Eu sei muito bem lidar com o limite de cada um. E vamos lá pra última pergunta. Você finge que gosta de uma pessoa para fazer média com alguém? Não, nunca. Não tenho paciência de ser falso. Não gosto, não tenho talento, não finjo, não tenho mais amizade pra isso. Aliás, quando era novinho, também não fingia gostar de alguém. Aliás, por isso que eu tenho um vasto fã-clube de pessoas que me odeiam. Porque eu não sou falso, eu não gosto, eu não gosto. Mas também eu não fico atacando pessoas que eu não gosto. Eu falo a realidade. Se eu não gosto, eu vou deixar muito claro o porquê. Mas não fico atacando a pessoa e falando que a pessoa é uma... A não ser que a pessoa seja uma porcaria de ser humano. Aí pode até acontecer de eu... Eu não acho que isso seja atacar, mas acontecer de eu falar a verdade. E às vezes as pessoas podem pensar que isso é um ataque. Mas não, não sou falso, não gosto, detesto falsidade. E não tento fingir, gostar de alguém, pra agradar ninguém. Ó, não gostou de mim, azar o seu. Que pena, você não tem noção da amizade que você tá perdendo. E eu penso mesmo dos outros. Às vezes eu não gosto de fulano porque o santo não bate. O que eu posso fazer? Pode até ser uma pessoa maravilhosa, mas não gostei, não gostei. Não vou ficar forçando uma situação. Então é isso, essa tag, adorei responder. Se você gostou, também sinta-se tagueado, responda. E mais uma vez, se você não clicou antes, aqui tá um outro vídeo onde eu falo sobre amizade youtubiana. Assiste esse vídeo porque eu acho que vai ser legal você entender como é que funciona esse negócio de amizade no YouTube. Pra mim, na verdade, ficou até linkado com esse vídeo. As coisas são muito parecidas, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Ai, agora eu tenho que ficar dando beijo porque as pessoas pedem isso o tempo todo. Então, namastê, bitch, tchau.